Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô aqui de manhã, guys, 7h50, agora 8h, não dormi ainda. Tô aqui porque hoje ele começou a liberar os 400 brindes aí, já primários aí, que são brindes do dia 25 de julho a 11 de agosto aí, cara, do final do mês passado e do começo desse mês. Lembrando, cara, formulário ilimitado, pode utilizar o código aí que eu tô comprando brinde todo dia, muitos brindes, tem mais de 550 brindes no inventário já, e muitos outros brindes sendo comprados, brinde especial, brinde normal, então pode utilizar o código aí, cara, sem problema nenhum que você vai receber certinho, lembrando, entrega hoje e entrega hoje 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tem entrega e todo dia do mês tem entrega, mas esses dias aí são dia de liberação, beleza? Já deixei 30 trades aqui, como vocês sabem, só posso enviar 30 por vez, já peguei os 30 próximos do formulário aqui, porque são de 30 em 30, né? Peguei os próximos 30 aqui, alguns já foram enviados, que são brindes especiais, mas peguei os próximos 30 aqui pra estar enviando e já abri todos aqui, vamos enviar em vídeo, eu vou fazer todas as trades em vídeo agora, porque muito hate, né, cara, muita gente, eu sei que tem muita gente de má fé fazendo brinde fake por aí, então eu vou fazer tudo em vídeo agora, todo dia praticamente, vai sair um vídeo mostrando trades, hoje vai sair dois vídeos, provavelmente, que são 60 skins que eu consigo enviar por dia, né, que é mais ou menos o tempo do pessoal aceitar aí, e vai sair tudo em vídeo, guys, pra ficar tudo mais certinho, beleza? Eu faço em live, mas como na live muita gente não acompanha, porque eu fiquei dois meses sem fazer live, a Twitch não tá nem divulgando, e eu faço um horário bem tarde, então eu prefiro fazer em vídeo que fica salvo aí, tá ligado? Então eu tô enviando aqui 30 trades agora, que é o máximo que eu consigo enviar por vez, a estima limita, né, em 30 trades pendentes, e vamos aceitar tudo certinho aqui pra vocês verem, e quem tá vendo esse vídeo e chegou a trade, lembra de aceitar rápido aí, pessoal, porque muitos de vocês às vezes usam 2, 3, 5, 10 vezes o código, e às vezes demora muito pra aceitar um brinde, e me demora, cara, porque, tipo assim, vou dizer que eu tô enviando aí 2 milhoca, que tem 100 milhoca mais ou menos, não, tem, 2 milhoca tem 50, 60, não sei, e, tipo assim, eu enviei aqui 1, 2, 3, 4, aí depois eu não sei qual que tá em trade, qual que tá, entende? Aí acontece de ficar enviando 2 pra 2 pessoas diferentes, dá erro nas trades, enrola, então por isso, e lembrando, pessoal, tem muita pessoa com trade ban, tá, cara, muita pessoa aí com trade ban, formulário duplicado, coisa errada aí, e entra em contato se você não recebeu ainda, pra ver se você não está com trade ban, ou com um perfil privado, beleza? Se você não recebeu, entra em contato com o meu Discord aí pra tá verificando. 33 enviados aqui, ó, 30 pendentes, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu aceitar isso aqui, cadê? 30 pendentes é o máximo que eu consigo, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem pergunta por que que isso é enviado 30 por vez, ó, e não sabe, a Steam limita, tá? Por exemplo, vou tentar enviar pro Betinho aqui, ó, tentar enviar pra ele, essa daqui já foi até enviado, deixa eu pegar uma outra, tentar enviar pra ele, ó, vai dar um erro aqui, é, você enviou muitas propostas, a Steam limita 33, beleza? E vamos aceitar aqui agora, é, tudo aqui. Vamos enviando aqui. E lembrando, guys, então, todas as trades, todo dia eu envio mais ou menos aí, pelo menos 60 brindes, então, todo dia vai sair vídeo aí de entrega de brindes, vai ser 30 entregas por vídeo, mais ou menos, e vai ser, vou marcar como hashtag entrega 1, entrega 2, aí vamos, cara, vai até infinitamente, né, porque se vocês verem aqui, ó, eu tô com mais ou menos aí, um, mais de um ano e meio dando brinde aí, e aí a gente só nessa conta aqui, que eu uso mais de uma conta, né, só nessa conta aqui a gente já tá com, quantas trocas? Estamos com 9.400 trocas, cara, 28 mil transações, bastante, cara, bastante coisa, esses 28 mil aqui foi uns 25 mil brinde, no mínimo, no mínimo, vamos ver aqui, vamos terminar de aceitar tudo aqui, e vamos ver aqui, mostrar pra vocês, vamos ver, deve ter pessoa acordada, sempre tem alguém acordado, já começa a aceitar os brindes, já. Beleza, galera, é o seguinte, 30, 30 a 3 enviados aqui, só esperar o pessoal aceitar, 30 pendentes, e mano, se lembrando, código amigo ativo, além de você ganhar 35% de bônus aí no depósito, você ainda participa aí do, é, do ganho brinde, né, um brinde aí, velho, de 6 a 50 reais, quanto mais você depositar, mais é o valor maior o brinde, e lembrando, colocando CSGONET no nick também, você ganha mais 15% de bônus, né, de 10 a 15 aqui, dependendo do tempo, ou seja, 50%, depostou ali 1 dólar, você ganha 1,50, depostou 10 dólar, você ganha 15, 100 dólar, 150, 1.000 dólar, 1.500, 500 dólares de bônus, cara, então, tipo, é, qualquer valor de depostação vai ganhar 50% a mais, de começo você já ganha 45%, que dinheiro pra caramba, cara, tá ligado? Depostar 100 dólares, você ganha 45 dólares de graça, 45 dólares dá pra, tipo, abrir 2 Lula de graça, 4 Covert, 3 Elon Musk, cara, é muita, é muita coisa de graça, fora o brinde, se você depositar 100 dólares, ele vai ser um brinde de 50 reais pra você, que já são 10 dólares de graça que eu dou, cara, então é muita coisa, tá ligado? E é basicamente isso, guys, se for depositar, utiliza aí o código amigo, preenche o formulário, cada vez que você depositar, você pode preencher um formulário, beleza? Pode depositar quantas vezes quiser, é ilimitado, então é isso, guys, é isso, esse foi o vídeo, lembrando que por dia sai 4 vídeos e vai ser bastante vídeo 3 aí, nesse mês, beleza? É nóis, valeu!